Tranquilo! Muito obrigado, campeão estadual! Pode ser também? Não! Vamos lá! Como é que pode? Mais um! Campeão estadual! Se liga aqui! Qual foi? Nossa atualização 3.1 já está em 77% Nível de rotação aumentou em 4% Do campeonato anterior E o melhor de tudo Poder super especial Vai sair mesmo! Não importa! Não importa meu irmão! Você está vendo o que estou fazendo aqui? Estou procurando esse maluco aqui Que está ganhando de todo mundo Eu sou campeão estadual Bate nesse peito aqui! Bata forte rapaz! Pronto! Tem alguém para ganhar de mim? Não! Vale de novo? Tem! Pronto! Traste de achar esse cara que agora Já tem duas semanas Não sei meu irmão! Só parece que tem alguém ganhando de alguém aqui E quem que tem que ganhar aqui sou eu! Minha cara que está aqui Duas semanas procurando quem é E você não acha o cara? Esse é nosso cara! Você achou já Achei! Mentira! É! É ele! Agora você não acha onde ele está não! Você acha onde ele está? Só onde ele está para te buscar agora Esse cara aí? Aqui é seu! Algaritmo Código Rapaz você é bom mesmo isso aí né homem Localizei! E aí? Falta o que para te buscar na live? Falta o que para te buscar ele agora? Ele está no ginásio 4 No ginásio 4 Já ganhei muito ar! Já ganhei muito ar! Vamos lá agora! Bora? Vamos lá! Espera aí! O maluco estava com você! Concluído! Vamos! Ateiro! Vai! Vai o Leiresia Azul! Ataque frontal! Sua Black 네 Schro Carol Vamos lá! Ganhei! Vai! Vai! Vai o Leiresia Azul! Cuidoupop rép. Vai! 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 Vai, camaleira! Golpe com o trovão! Agora! Ha, 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 ha! Campeão estadual, o nível de rotatividade da BBB é de 30% ou mais que a sua. A gente não tem que melhorar, é mais que falar. O giro tem que melhorar. Olha a sua. Tem o que fazer o tamanho? A queda, batida, tá errado. A gente tem que reconfigurar isso antes dessa partida. Vocês acham que eu vou perder? Sim. 32% de chance aqui. Então sabe o que a gente vai fazer? Sim, trocar a sua roupa para ele. A doente azul, última forma, atacar! A doente azul, olha só o que se vai dar de cima. . 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 Féu! 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 Quero ver você fazer o mesmo comigo! Você daí se ouve todo? Espera aí! O que é o Estadual? Fica na boca! Pronto para perder? Você está pronto? Seu cabaço! Fica na boca! 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 Não temos energia suficiente para ganhar. Meu Deus, você cala a boca. Manobra evasiva! Pra cima! 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 Já tinha seu currículo em mãos. Já sabia quem você era de onde você veio. Tá tudo aqui no sistema. Seu maior erro é o seu ego. E ego é o marido da égua. Ataque do meu gol! Morreu! O Bebê Netternit. É o Bebê Netternit. Ele perdeu o que... Ele vira! É Bebê Netternit. Ele tá tudo falando com o Sique Maraçu. Tô dizendo aqui, velho. É uma hebrente. Ó, com o meu... O que é esse, vedão? Ele é doido, hein? Com o meu hebrente do malucão. Meu pau de bebente? Eu já descobri quem ele é. Quem é ele? Ele é o... Não precisa estudar sobre mim. Deixa o Camilo revelar quem sou eu. Eu sou o campeão nacional, mundial, estadual. Eu sou tudo. Eu sou agroavecópio, aguentei. Eu sou átomo. Vixe, vem eu quem é? É o campeão. Não sou o campeão. É o campeão nacional. É o campeão nacional. É o campeão nacional. Ah! Ali, ali, ali. Opa! Olha quem chegou aí. Será que ele vem? Será que ele vem? É o rapaz. 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 É o rapaz.